O Ginásio Municipal, olha a situação, como o pessoal utiliza esse espaço, que deveria ser somente a colocação de itens aqui no local, mas olha a situação que a gente encontra, as pessoas acabam utilizando de maneira incorreta. Lógico que a prefeitura faz o papel dela de colocar aqui nesse espaço, colocar um ponto de entrega para papel, vidro, material plástico, mas a população não sabe utilizar, pelo menos algumas pessoas. A gente vai encaminhar para a prefeitura para saber o que é possível fazer. Porque aqui está no espaço que a gente vê aqui desse lado do Ginásio Municipal, mas infelizmente é o que a gente tem de situação com relação a lixo. O pessoal não sabe realmente destinar corretamente, o papelão era para estar lá dentro, mas está aqui fora e também tem madeira e tudo mais. a gente pede para que o pessoal que está utilizando dessa forma mude essa situação. É a nossa reportagem das ruas para o 14 News.